3-6-0-0-7 3-6-0-0-7 Félix de Souza é nosso amigo Félix de Souza neste eu confio Félix de Souza vai nos dar atenção Félix de Souza pra trazer solução 3.0007 3.0007 Félix de Souza Para vereador, vote em Félix de Souza 3.0007 O detetive do povo Hoje eu sonhei que estava na eleição Votando Félix de Souza, vereador do coração Hoje eu sonhei que estava na eleição Votando Félix de Souza, vereador do coração Venha eleitor, eleitor não demora Votando em Félix de Souza pra mudar a nossa história Venha eleitor, eleitor não demora Votando em Félix de Souza pra mudar a nossa história Félix de Souza 3.0007 O detetive do povo Votando em Félix de Souza 3.0007 O detetive do povo Votando em Félix de Souza